Parece notícia velha, por seria? É, eu já sei dessa. Mas não é. Traficantes tentam jogar drogas pra dentro de presídio novamente em Três Lagoas. Veja! Na manhã dessa segunda-feira, uma dupla foi até o presídio de segurança média, aqui de Três Lagoas, que fica às margens da BR-158, sentido Brasilândia, na tentativa de jogar entorpecentes naquele local. Na tentativa de repreender esta ação criminosa e impedir que tanto drogas como armas de fogo ou armas brancas sejam arremessadas para o interior do presídio, a Polícia Militar utiliza da força para poder repreender esta ação, já que o perímetro é garantia de segurança da ordem pública e é proibido a aproximação de pessoas estranhas. Mesmo descumprindo esta ordem, pessoas se arriscam na tentativa de jogar entorpecentes naquele local. Nesta segunda-feira, não foi diferente. Uma dupla foi até o local e tentou jogar uma mochila. Ao ser reparados pela Polícia Militar e os policiais que estavam na guarita a fazer disparos de arma de fogo em direção à dupla, eles fugiram para a mata, largando a mochila para trás. Dentro da mochila, os policiais encontraram dois quilos de maconha, um aparelho celular, um partenelos e também um cobertor. O que indica que, cada vez mais, os criminosos não estão se preocupando com o perigo e, é claro, ousando no que vai jogar para dentro do presídio, alertando para que coisas como armas possam ser jogadas lá dentro e possam ser utilizadas por criminosos para cometer algo ilícito no interior da instituição. Com imagens de Edson Carlos, reportagem de Alfredo Neto. Obrigado.